260 milhões de reais vão ser investidos em ações para fortalecer o atendimento no SUS a gestantes e puérperas, que são as mães com bebês até 45 dias. Esse grupo tem apresentado um maior risco de agravamento em caso de covid-19. O governo espera atender cerca de 3 milhões de gestantes e puérperas. Até o momento, 272 dessas mulheres morreram no Brasil vítimas da covid-19. Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde é o incentivo ao atendimento precoce. Não pode esperar o quadro agravar, principalmente na gravidez. O que a gente nota é uma piora muito rápida do quadro clínico da paciente, que pode evoluir para óbito se não houver uma intervenção muito rápida. Os recursos vão apoiar, por exemplo, a ampliação da testagem para detecção da covid-19 e a distribuição de medicamentos especiais para prevenção à trombose. A gente espera que essa portaria e essa política, na verdade, seja um reinício de uma atenção muito profunda na saúde materna. O Brasil, a partir de mais ou menos 2017, ele teve até um aumento da mortalidade materna. Então, o governo do presidente Bolsonaro, do ministro Pazuello, do secretário Elcio, da nossa secretaria, eles têm como a resolução, pelo menos a mitigação desse problema, dessa chaga que é a mortalidade materna no Brasil.